Tu és o grande, eu sou, teu nome é santo, tudo poderoso de Deus, teu nome é santo, tu és poderoso Senhor, teu nome é santo, Cristo, o brilho de Deus, teu nome é santo, vou declarar só em ti, Senhor estou, só em ti, Senhor estou, e perdoado sou, em teu nome, só em ti, tu és o grande, eu sou, teu nome é santo, tudo poderoso de Deus, teu nome é santo, teu nome é santo, tu és poderoso Senhor, teu nome é santo, Cristo, o brilho de Deus, teu nome é santo, tu és o grande, eu sou, teu nome é santo, tudo poderoso de Deus, teu nome é santo, tu és o grande, eu sou, teu nome é santo, tudo poderoso de Deus, teu nome é santo, seu nome é santo, tudo poderoso de Deus, teu nome é santo, teu nome é santo, tu és poderoso de Deus, teu nome é santo, Oh, oh, oh Ah, ah, oh, oh. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Não só te, Senhor, só te disse que tudo estou e que eu acusou. Em teu nome, somente Eu posso sofrer e permanecer Em teu nome, somente Tu és o grande que eu sou Teu nome, somente O poder de Deus Teu nome, somente Eu posso sofrer Teu nome, somente Teu nome, somente Teu nome, somente Eu posso sofrer Eu posso sofrer Eu posso sofrer